Flores ou mais, cántaros, cristais e pétalas Escolhe as luzes do brilho das flores Irão transparecer o hino dos inus dos teus segredos Flores ou mais, cántaros, cristais e pétalas Escolhe as luzes do brilho das flores Irão transparecer o hino dos inus dos teus segredos Flores ou mais, cántaros, cristais e pétalas